Alô, salvações, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui é Paulo Doutor Márcio, estudante universitário. Bom, para o próximo vídeo, resolve o questão do exame de admissão de Química UM-2022. Subscreva-se ao canal, partilhe, desce o seu like, assista o vídeo até o final. E importa-me ser a entrar aqui em Moçambique e fui primeiro com vídeos de YouTube resolvendo exames de admissão de Química no país e exames de admissão de Química UM. Para si que duvida, recomendo que pesquise pelo mecanismo de busca ao YouTube atendendo a comparação das datas de publicação dos primeiros vídeos necessariamente. Bom, vamos ver o sentimento de sua forma a selecionar a questão para o vídeo. A gestão da imagem necessariamente tem-se o exame de admissão de Química UM-2022. Bom, indo para a questão 37. 37. Um composto que apresenta um radical alquila e o grupo amino ligados ao átomo de carbono, da carbonila, pertence à função... Bom, antes do possível, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente antes que se esqueça com que subscreves-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o acervo de notificações. Deixe ficar seu like. Inclusive, partilhe. Bom, retornando ao problema, essa forma a solucionar a questão 37 necessariamente a que pretende-se saber a que função pertence em conformidade com a informação do problema que a espécie possui um radical alquila e que o grupo amino, inclusive, encontra-se ligado ao átomo do grupo carbonil. Necessariamente para a questão 37. Então, o grupo radical alquila, necessariamente, podendo representar-se a forma R, encontra-se ligado ao grupo carbonilo e, em seguida, o grupo amino, inclusive, necessariamente. Então, tem-se em uma amida. Tem-se amida. O radical alquila, necessariamente, podendo ser carbonos, ligação entre carbonos, cadeia carbonada, necessariamente, de forma sequencial, podendo ser metil, o etil, isopropil, dependente, em termos de radical, a unir-se ao grupo carbonil. Por exemplo, CH3, C2 carbonil, depois LH2. Então, nesse caso, o nome do composto será etanomida. Depois possui dois átomos do carbono, necessariamente, da cadeia principal. Então, a informação é de que é um radical alquilo. Então, se é radical alquilo, significa a sequência será entre átomos carbonos. Radical alquilo. Então, não podendo ser benzeno, pois benzeno é o grupo arreno. Mas, porém, inclusive, pode-se encontrar ligado ao grupo benzeno. Mas, necessariamente, não tratar-se-á da informação do problema que os estados referem. Porém, como informação final, podendo ser, inclusive, o benzeno. Então, nesse caso, será benzamida. Então, nesse caso, o benzeno é o grupo arreno. E não radical alquilo. Então, o benzeno é radical alquilo. O benzeno é o bêbido. Bom, indo às alternativas do problema, tem-se a linha B. Amida. A linha B, opção correta. Porém, como informação acional, as alternativas fornecidas por lema, tem-se a linha A, cetona. Uma cetona necessariamente tendo um radical, dois radicais ligados a um grupo de carbonil. Então nesse caso uma cetona. Mas porém nesse caso pode ser um radical alquilo ligado entre elas ou arreno. Como dizia arreno é benzeno. Então nesse caso como exemplo. Podendo ser CH3. CH3. Exatamente. Terceiro. Uma propanona. Propanona. Ou a cetona. Não é que eu tenho medo. Então. Podemos inclusive conter o grupo ARENA. Nesse caso. Sendo. Difenil. Cetona. Nesse elemento. Nesse elemento. Ou. Um. 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 Aminoácido. Aminoácido, nesse caso, é toda espécie que pode ter radical e, nesse caso, possui, inclusive, o grupo amino e ácido, no modo genérico. Que isto é o mesmo, inclusive, representar de seguintes formas, NH2CH da radical, que são, nesse sentido. Como um exemplo, podendo ser CH3CHNH2, em que a contagem parte do carbono do grupo, ou carbonilo, que representa, inclusive, a função ácida. Então, será ácido, pois terá uma prioridade. Então, ácido, radical, nesse caso, é o tenso grupo amino, então, 2 amino. Então, 3 ácidos de carbono, que é a principal, então, propanoico, pois é um ácido carboxil. Que prevalece, antes, a prioridade. Outro exemplo, podendo ser o benzeno, ou o grupo areano, necessariamente. Então, nesse caso, será ácido. Chegou você àsabel. E, apenas. 2 amino. 2, finil. Então, é tanóide, pois possui 2 átomos de carboleos no tempo central, necessariamente. As outras designações podem ser alfa, beta, em função do grupo carbolelo, pois o que segue, o carbono próximo do grupo carbolelo será alfa, nesse caso, seria alfa. A outra linha D tem-se amina, amina, tem-se radical, então depois NH2, o radical, nesse caso, pode ser reno ou alquilo, radical alquilo, como dizia, radical alquilo é necessariamente sequência de átomos de carbono, ou seja, ligação da carbonada, podendo ser necessariamente etilo, metilo, isopropilo e por diante. Então, reno contém o benzeno, então, nesse caso, pode ser amina ligada a um radical alquilo, 1, 1, 1, marino. Então, tem-se amina. Então, pode ser cegatriz, NH2. Tem-se amina primária, então, nesse caso, irá emitir amina. no caso, em seguidão, drugiej por dia, após o o ombro do cardinal, ou dentro de um grupo carboleiro, sem aumentar, sem aumentar. Então, o tipo, o grupo, o grupo, o grupo das reno e nem que dizia, em seguidão, esse caso será anelina, que vai usar o recidão. o 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